Nesse vídeo eu encontrei um pai que acredita e apoia de verdade o sonho de seu filho. Assista até o fim e perceba também que eu vim no olhar desse pai o orgulho de falar de seu filho. Tá fraco de vídeo eu, pô. Hoje em dia eu filmo mais o dia a dia assim pra mim mesmo. É. Eu tenho até o canal lá, mas tá devagar, cara. Eu não tenho tempo pra subir os vídeos. Eu tenho um monte de vídeo guardado. Hã? Funk? Ele é funkeiro? É, eu tenho um filho do meu que é MC. Olha que legal, como é o nome? É mais consciente dele. Aí sim. Depois que eu fizer um vídeo, põe a música dele lá que é da hora. Como é que é o nome? O nome da música é Graças a Deus. E o MC? MC Caí. Tá gravando? Tá, tá gravando, eu vou ver. MC Caí. MC Caí. O nome da música é Graças a Deus. Graças a Deus. Você pega o pedaço do refrão lá e põe na música aqui, ó. A música é top. É mesmo? É seu filho? É meu filho, tem 14 anos. Que legal, parabéns. E ele já gravou? Já, desde os 11 anos. Caraca, mano. Desde os 11? É, exato. Vocês moram aonde? Moram em Caboão. Tá bom na Serra? Moram na Serra, Clementina. Como é o bairro lá? Jardim Clementina. Oh, legal, hein? Depois vocês escutam a música aqui, mano. MC? Tem várias coisas que é boa lá, mano. MC? MC Caio com K. Caio? Cainho com K. O nome da música é Graças a Deus. Tem no YouTube, né? Tem no YouTube. Vai pro agora? É, eu já... Porque eu já não esqueço. Não, é que é isso. Não, nunca. Caio com o povo não, meu. É tipo assim, Cainho. É, põe na MC. Isso. Eu vou lá pegar seu telefone. Tá. Olha lá, já apareceu ali agora. Legal. Aí, ó. É esse aqui, mano? Que legal, mano. Depois vocês escutam. Eu vou ouvir porque... Com certeza. Legal, legal. MC Caio. Graças a Deus. Puta, meu intercomunicador aqui tá... Meu intercomunicador descarregou, mano. Esqueci de carregar. Faz dias. Senão eu ia deixar aqui tocando. Aí, tá tocando, ó. E aí, galera? Tá, dá pra ouvir aí? Tô ouvindo aqui já, ó. Tô. Ele tem a voz boa, hein? Ele é meio rouco já, né? Aqui ele tinha 11 anos. Pô, descarregou. Descarregou o bichinho aqui. Melhor ainda. Que legal. Vai dar certo. Olha. Ele curte música, né? Que legal. Isso que é bom. Ele não quer só ser o MC. Ele curte música. A maioria não estuda música. Muitos, né? A maioria não. A maioria não. E ele mesmo tocando? No canal dele. Esse aqui, eu acho que... É pela... Que grava, né? G-Show. É a G-Show Produções. Mas tem no canal dele. Eu vou procurar. Eu vou acompanhar. Parabéns, mano. Que é isso? Você é doido? Você é... Depois você vê o retrô. Se Deus quiser. Eu vou ver com calma. Você viu? Eu gostei da música dele. Esses dias atrás. Tem uns 20 dias. Sabe o goleiro daquele moleque do... Do... O moleque tá famoso pra caramba lá. Receba. Receba. O que chuta a bola, faz o golaço lá tudo. Sei. O goleiro dele postou a música dele. Lá na Bahia, velho. É mesmo? É, postou um pedaço na música dele. Luva de pedreiro? É, luva de pedreiro. Isso. Caralho, mano. O goleiro dele postou a música dele. Você viu que o luva de pedreiro... Você viu que ontem ele deu uma bugada, né? Parece que ele tá meio nervoso com algumas coisas aí. É. É. Não sei o que aconteceu. Ele deu uma... Esculachada lá na... Valeu, mano. É, uma podridão. Se não tiver... Não. Internet. Internet, eu vou te falar uma coisa. Eu trabalho com essas câmeras. Faço manutenção, vendo e fabrico microfone. Então, eu tenho muito cliente que andava assim comigo. E hoje em dia os caras, bum, tipo mudou, sumiu. E a vida não tem como. Muda, não tem jeito. E tem muita gente que consegue ter um psicológico pra manter, vamos dizer assim, aquele... O jeito que ele era. Muitos mudam. Parece que nem te conhece mais, sabe? Mas isso é do ser humano. Eu não reclamo, entendeu? Porque assim... É que poucos... É difícil a gente falar, né, cara? Só você... Acontecer a mesma coisa pra você... Eu trabalho muito isso aí com o meu filho. Falo pra ele. Falo pra ele. Falo pra ele. Tem um futuro bacana, né? Sim. Isso. Através desse trabalho. Mas o que eu sucesso pra ele... Nunca perdeu humildade. Nunca esqueceu o passado. Da onde começou, sabia? Isso é muito bom. Pobre, branco, preto, negro, azul. Todos nós... Não é desse que eu tive de fazer a cabeça. Isso. Todos nós temos o direito de crescer, de evoluir em todos os aspectos. Financeiramente, mentalmente, tudo. Mas a gente não pode perder a essência, eu acho, mano. Esquecer de onde veio, entendeu? Infelizmente, muitos perdem. Isso que é triste. Mas espero que Deus... Eu sempre penso assim. Pode ser que seja só um momento, né? Às vezes a pessoa depois com o futuro... Isso, entendeu? Às vezes é um momento. Às vezes... Entendeu? Mas é isso aí. Fica com Deus, hein? Bom trabalho. Obrigado. Eu vou? Com certeza. Com certeza. Eu vou postar esse vídeo aqui, ó. Boa, boa. Valeu. Duda Céu. Duda Céu. Duda Céu. Duda Céu aparece lá você. Parece. Boa. Valeu. Valeu. Fica com Deus. Da hora. Papo de visão. Samucaçã. E após. Galeria, segue lá o menininho aqui, ó. MC Cainho. De São Paulo. MC Cainho SP. Vocês viram ali o pai dele, né? Gostei, gostei. Vou postar esse vídeo aqui por isso, beleza? Então, curte, comenta. E também curte, comenta lá no vídeo do MC Cainho. E essa música, graças a Deus, eu vi aqui o refrão dela no comecinho aqui. Gostei. Pena que o meu intercomunicador aqui acabou a bateria. Faz muito tempo que eu andava de moto. E ficou parado e descarregou. Eu não carreguei e tá aí. Mas depois eu vou vir com calma, beleza? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até já. Abraço. Valeu. Tchau. Tchau.